Mulher sem vergonha Espontâneo no momento Não posso segurar as emoções O amor já me pegou Não podemos fingir, mentir Basta olhar todo mundo ver Que o amor tá longe do fim Você pra mim, eu pra você Tudo que a gente combinou Não podia se apaixonar O coração não aguentou Se entregou, não tem mais jeito Vou te amar, beija, ser feliz Somos um par perfeito Eu jurei que não ia me apaixonar por ninguém Sob a luz da lua me render a poesias Eis a minha alma gêmea, sendo assim é diferente Você estando no norte e eu no sul Mesmo assim sinto você Não podemos fingir, mentir Basta olhar todo mundo ver Que o amor tá longe do fim Você pra mim, eu pra você Tudo que a gente combinou Não podia se apaixonar O coração não aguentou O coração não aguentou Se entregou, não tem mais jeito Vou te amar, beija, ser feliz Somos um par perfeito Tudo que a gente combinou Tudo que a gente combinou Não podia se apaixonar O coração não aguentou O coração não aguentou Se entregou, não tem mais jeito Vou te amar, beija, ser feliz Somos um par perfeito Vou te amar, beija, ser feliz Somos um par perfeito Eu vou te amar, beija, ser feliz Eu vou te amar, beija, ser feliz Eu vou te amar, beija, ser feliz